E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Leo Aymar E hoje eu vou ensinar para vocês a tocar a versão completa da música morena da banda Scratch A principal diferença dessa versão para a versão simplificada É que nessa aula quase todos os acordes eu vou ensinar com pestana O que dificulta um pouco para quem não tem muita prática em fazer pestana Mas por outro lado é um ótimo jeito de treinar Outra coisa que vai facilitar é na hora de tocar o ritmo da música Porque normalmente em ritmos de reggae, quando a gente faz acordes com pestana É mais fácil fazer o swing do ritmo, certo? Então vamos lá, para tocar essa música inteira a gente vai usar um ritmo só E como as partes são bem parecidas, eu dividi em dois trechos No primeiro trecho a gente vai usar cinco acordes Lá maior Si maior Mi maior Dó sustenido menor Que em alguns casos, dependendo do acorde que a gente tiver tocado antes Vai ser feito também desse jeito Fá sustenido menor E Mi com sétimo O primeiro trecho fica assim E agora vem dizer Morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere dormir e acordar Nos braços de um outro alguém Sabe, eu sei que errei quando eu escondi a verdade E demorei E demorei, mas estou aqui a saudade Não me deixou te esquecer Não é assim que tem que ser É o fogo da lembrança que me aquece Já fiz de tudo pra que um dia você regresse Me declarei como se fosse numa prece E se eu pudesse faria você feliz E agora vem dizer Morena Que você não quer ser mais a minha pequena E que prefere Dormir e acordar Nos braços de um outro alguém E agora vou dizer Morena Que o passado não é mais nenhum problema Estou fadado A sonhar acordado Pensando em te ver sorrir Na introdução da música Antes de começar o ritmo de reggae Tem um pequeno riff Que é feito pelo violão e pelo baixo Eu vou tocar uma vez devagar E na sequência eu ensino como que faz A gente começa apertando com o dedo 2 A sétima casa da corda Lá Toca duas vezes Depois com o dedo 4 Apertamos a nona casa da corda Misona Tocamos uma vez Com o dedo 2 A sétima casa da Misona Mais um toque E com o dedo 1 Apertamos a sexta casa da corda Ré E tocamos duas vezes Logo depois desse riff Começa o ritmo Eu vou tocar uma vez devagar E logo em seguida eu mostro como que faz Mais uma vez Mais uma vez A gente vai começar apoiando a mão Como se fosse tocar o acorde de Lá maior Mas a gente não vai apertar as cordas E vai tocar uma pra baixo E uma pra cima Reparem que o som sai abafado Porque nós não apertamos o acorde Com a mão esquerda Os dedos só ficam encostados Depois apertamos o acorde E tocamos pra baixo E pra cima Em seguida é só repetir O ritmo completo fica assim Pronto Esse é o ritmo de reggae Que a gente vai usar Pra tocar a música inteira Agora uma dica Reparem que a minha mão direita Fica balançando Sempre na mesma pulsação Olha só No ritmo de reggae O que vai dar o swing do ritmo É a mão esquerda Apertando e desapertando os acordes Igual eu mostrei na explicação Eu vou tocar com a mão direita Igual eu acabei de mostrar Pra vocês perceberem Que o grande macete Tá na mão esquerda Primeiro eu vou tocar Sem desapertar o acorde Ok? Então vamos lá Na maioria dos acordes A gente toca o ritmo Uma vez só Mas algumas vezes Tocamos o ritmo Mais de uma vez Como o ritmo vai ser repetido Ao longo da música A dica que eu dou É que vocês treinem bastante Com a parte que eu toco Pra perceber a hora Certinha de mudar No final da introdução Tem mais um riff Que é quase igual Ao primeiro que eu enchinei Olha só O começo é igualzinho Depois a gente com o dedo 2 Aperta a sétima casa Da corda lá Toca uma vez Com o dedo 3 Aperta a oitava casa Da corda lá E toca mais uma vez A única diferença É que na última nota Ao invés de tocar na sexta casa Da corda ré Tocamos na sétima casa Da corda lá E depois tocamos Uma na oitava casa Da corda lá Depois da introdução Os acordes vão se repetindo E o ritmo também E como eu falei É só voltar na parte Que eu to tocando E treinar junto comigo Pra fixar os acordes O segundo trecho Começa na segunda parte Da música E vai até o final O ritmo e os acordes São os mesmos Que eu já ensinei Só no finalzinho Tem dois acordes Que a gente vai tocar Uma pra baixo Em cada um deles O primeiro É o Fá com sétima maior Décima primeira E baixo em Mi Que tem esse nome Meio estranho Mas na verdade É igual ao Mi maior Só que uma casa pra frente E o segundo acorde É o Mi maior O segundo trecho Fica assim E eu me lembro De nós dois juntos Deitados na sua cama Minha camisa Te servia de pijama E a gente ria sem parar Pensava em se casar E aquele beijo lá Pra fim de julho Se fez silêncio Em meio a tanto barulho Eu sei que errei E me arrependo Mas te juro Não vou viver Se não te namorar E agora vim dizer Morena Que você não quer ser Mais a minha pequena E que prefere Dormir e acordar Nos braços De um outro alguém E agora vou dizer Morena Que o passado Não é mais nenhum problema Estou fadado A sonhar acordado Pensando em te ver sorrir Que você não quer ser Sabe lá quem vai Nesse leve trás Ser feliz Ser feliz Ao te dizer Te amo E agora vim dizer Morena Que você não quer ser Mais a minha pequena E que prefere Dormir e acordar Nos braços De um outro alguém E agora vou dizer Morena Que o passado Que o passado Não é mais nenhum problema Estou fadado A sonhar acordado Pensando em te ver sorrir Ser feliz Feliz ao te dizer Morena Para assistir mais videoaulas E aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida Deixe um comentário aqui Beleza? Valeu E até a próxima E até a próxima